O coração das mulheres brasileiras está em sofrimento por pressões das doenças da modernidade, como depressão e estresse. Um estudo realizado pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo aponta que quase 52% das mulheres passaram pelo menos uma situação estressante muito importante no último ano, enquanto 37% dos homens apontaram algum evento desse tipo. Ou seja, as mulheres ainda sofrem maior pressão no ambiente domiciliar, social e financeiro. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar aqui com a ginecologista, a doutora Cláudia Amaral, no Vida e Saúde. E a gente vai te ensinar uma atividade que tem feito sucesso entre as mulheres, o Pilates. Prepara aí um espaço na sua casa, porque a professora Carla ensina para a gente, em tempo real, algo que dá para fazer em casa. E a receita de hoje é esse pudim de tapioca com maracujá. Vida e saúde está só começando, eu volto em 30 segundos. Aguenta aí!